Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Você ligou o 93, chamou mais uma vez e disse é uma emergência, meu amor Que o beijo que eu te dei, o amor que a gente fez, marcou, marcou E pra pagar o seu calor, debaixo do coletor, só eu, só eu, meu amor E seja lá onde for, Campo Grande ou Salvador E é só chamar que eu vou Porque eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom bombeiro